3 Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Oliveira, musa do Palmeiras 2018 E eu estou aqui pra dizer que eu apoio esta causa, driblando o câncer E lembrando a vocês da importância de ter bons hábitos alimentares De treinar, de fazer sua caminhada, sua corridinha Porque é uma causa muito séria, gente As pessoas não tem noção do quanto o câncer é uma doença que tem matado muitas pessoas Então assim, é muito importante essa causa E lembrando vocês também que no dia 15 eu estarei no Jogo das Estrelas Espero vocês, vem jogar com a gente essa causa